Música Governo de o Rússia, Ministério do Petróleo e Minerais, Vitor da Conceição Soares, declara Gritar Sanrai, cidade da Maitimor-Leste, bem-heira o governo conclui outro documento Tamba finaliza o ano trimestre da Roluc, não se continua o ano trimestre da Rua No Né Fulantolo Tan, se conclui discussão entre Rairoa Alinhamento, capaz, o documento, PMC, Petróleo e Minerais, PSI, Ramos, lei tributária, taxas Então, alinhamento, não é? Então, ainda não é progresso, não é? A cara cala, o lupo, o lupo, primeiro trimestre Mais bem, agora, como diferenças, bala ou ira, então, se estende para o segundo trimestre Então, fulantolo, mais ou então, se beleza, discussão, se beleza, conclui Então, ainda não é, mas agora não é progresso, mas ainda não é Tem que documento, se beleza, agora não discute, conclui Tem que, e a assinatura entre o governo Rua, ainda não é no primeiro trimestre, italiana Agora, o lupo, ele percebeu, segundo trimestre Então, ainda não é, se botou tudo lá o dia A cara, até Fim do ano O lupo, ele é o primeiro ministro O lupo, ele até o fim do ano, máximo E, então, ele conclui Negociões ser negrutas, ele está mandando A fase de desenvolvimento do campo Representante especial Gritter Sunrise, até tem, e a encontro fase da Huluk Consegue avançar e estudo da Huluk No continuo bucadalam, ato desenvolver Gritter Sunrise Progresso já foi no encontro da Huluk e a Tinancotuk Primeiro, mag avança e estudo independente Para o projeto de desenvolvimento Gritter Sunrise Notuir mai, o de bucadalam IDNB Matiak Liu, ato a Hul Desenvolvimento Projeto ne, ato desenvolver e a Timor-Leste, a Austrália IDN, depende, se o resultado é estudo independente IDN beneficio E, então, o de bucadalam IDNB Bicara de depan Mas, o de bucadalam IDNB Can you comment on your second question about, you know, the view of where the pipeline goes Kado rasne ato mai timor-lesde k a Austrália Dia, ni durante si da, ni a encontro Clarificat hit, tampa Austrália haqarak projet ni avançar nefatin Lahatine ato mai timor k a Hanusa Maybes ir hakarak projet ni avançar Indeed Estado Timor-Leste, Lihusi Timor-Gep, EP, com a parte e a consórcio Gritter Sunrise, com a participação em maioria, porcentagem, lima nulo resinen, ponto lima nulo resinen, o site do nulo resin-tolo, virgula hat nulo resin-hat por cento, no Osaka Gas por cento sanulo. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, XMN.